Moradores do Morro da Serrinha, em Madureira, viveram mais uma noite de terror e medo por causa de tiroteios. As facções rivais estão em guerra pelo controle do ponto de venda de drogas. Traficantes do conjunto de favelas do Alemão já tinham tentado invadir a comunidade. O morro vai tomar a serrinha, é o bonde do trem bala, o que, o que? O Alemão vai cair, se liga na estalada. O meu fuzil é de luneta, dá pra te buscar em casa. Mantenha a RT, meiota, a KG, treizão, a FAP, a ponto trinta e o lança rojão. A firma é forte, só tem guerrilheiro, CVRL, Rio de Janeiro. Pra casa, nós vai voltar, se tenta correr, nós te pega de mãos e se olhar pro alto, vai ver os traçantes. O bagulho vai endoidar. Vai tomar a serrinha, é o bonde do trem bala, o que, o que, o que? Não é de bala, não é de bala, não é de bala, o trabalho é porrada. Se liga na estalada, o meu fuzil é de luneta, dá pra te buscar em casa. Nós já tomamos Jorge, porque o juramentão, o ateu, sou forte, é que é morro do chapadão. Eu penso no sapo o tempo inteiro, parada de lucro, vai ver o salseiro. Pra casa, nós vai voltar, se tenta correr, nós te pega de longe, se olhar pro alto, vai ver os traçantes. Bigário vai vermelha, não é de bala, vai tomar serrinha, é o bonde do trem bala, o que, o que? A alemão vai cair, se liga na estalada, o meu fuzil é de luneta, dá pra te buscar em casa.